O governo de São Paulo aderiu à mobilização internacional dedicada ao combate à violência contra a mulher. Hoje damos início ao São Paulo por Todas, 21 dias por elas. O governo de São Paulo aderiu à mobilização internacional de 21 dias de ativismo no combate à violência contra a mulher. O evento de lançamento destacou a importância das salas DDMs online. Um serviço que permite que a equipe da Delegacia de Defesa da Mulher preste atendimento remoto às vítimas em outras delegacias por meio de videoconferência. Hoje nós abrimos a nossa série de palestras, de debates, para que a mulher aqui do Estado de São Paulo saiba que hoje ela conta com uma rede de proteção, de atenção, de saúde, de empreendedorismo. É importante que haja essa união e ações afirmativas que tragam resultado e nos dê aquilo que nós temos de direito. Que essas mulheres possam ter a certeza absoluta de que ela pode buscar ajuda, ter a conscientização. Estamos mais uma vez levantando a bandeira do Movimento São Paulo por Todas para reforçar as iniciativas implementadas pela proteção, segurança e dignidade das mulheres vítimas de violência. Legenda Adriana Zanotto